Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte, mais umas técnicas novas aí que vai ser aplicada nesse corte. Aqui está a Luana, ela tem um rosto muito bonito, cabelo muito bonito, só que precisa de um belo corte, né? Cabelo está reto, dá uma olhada. Eu quero fazer um long bob iriçado. Essa técnica de iriçar, lembra da técnica de fazer loiro iriçado? Eu vou fazer esse iriçado nesse corte. Vamos lá? Solta a vinheta! Eu quero primeiro analisar o rosto da Luana, que todos os cortes, nós como cabeleireiro, devemos usar o conceito e a técnica de visagir. Então primeiro eu vou analisar o formato do rosto dela. Eu vou pentear todo o cabelo dela para trás, para ficar mais fácil para analisar o rosto. Ó, vou pentear. Eu já consigo saber o formato do rosto da Luana, mas eu sei que tem muitos cabeleireiros, muitos barbeiros aí que cortam cabelo feminino também, que tem essa dificuldade. Então eu vou mostrar com as plaquetes. Olha só. Esse aqui não é o rosto dela. Treme invertido também não é. Viu que o rosto é um pouco longo? Só que é pequeno o rosto? Parece oval. Parece ou é oval? Qualquer coisa, só comentar aí e eu vou responder para vocês. Mas eu quero mostrar o formato do rosto da Luana. Olha, o formato bonito. Vamos lá. Lado direito. Lado esquerdo. Quem tem esse formato de rosto, qualquer corte curto na direção do ombro, assim, na direção do queixo, fica muito bonito. Só que ela não quer tirar muito o comprimento. Então eu vou fazer um long bob iriçado. Vamos começar o corte. Vou virar ele um pouco. Para trabalhar a parte de trás. Eu sei que tem muitos que acham que fazer um long bob é difícil, mas não é. É muito fácil. Eu vou ensinar uma técnica mais fácil que tem para você executar um long bob rápido e prático. Vou pentear todo o cabelo para trás. Olha. Vou cortar devagar. Para vocês pegarem todos os detalhes. Vou pedir a Luana para abaixar um pouquinho a cabeça. Não muito assim. Eu vou dividir a parte superior. Fazer uma linha horizontal em toda a extensão da cabeça. Olha só. Como ela tem muito cabelo, eu vou fazer essa linha horizontal. Dividir a parte superior. Vou prender toda a massa da parte superior. E vou pentear o restante na direção da nuca. Olha só. Estou direcionando toda a massa dessa primeira parte na direção da nuca. Vou cortar em linha reta na horizontal. Vou usar a tesoura fio a laser, que é uma tesoura de corte de precisão. Cortar. Pronto. Vou pentear de novo para ver se tem alguma pontinha passando. Acertei a mecha guia. Agora eu vou pentear toda a massa da parte superior na direção da mecha guia. Vamos lá. Pessoal, é muito fácil você fazer esse corte aqui. Um corte muito fácil de ser feito. É que tem muitos cabeleireiros que colocam uma dificuldade muito grande para fazer um corte desse. E é um corte sem segredo. Ó. Chegou a base da parte de trás. E vou cortar. Cortei o primeiro. Vou pentear toda a massa do cabelo para trás. Cortar de novo. Ó. Vamos lá. Continuação. Vou pentear o lado direito também para trás. Não tem segredo. Vamos lá. Seguindo a mecha guia. Cortei. Toda a massa. Coloquei. Essa massa para trás. E fiz o corte. Tá vendo? Agora. Eu vou dividir ao meio. Olha só. Fazer uma divisão. Da frontal. Até o topo. Essa divisão. Ele já caiu o long bob. Pode dar uma olhada. Dá uma olhada. Dos dois lados. Vou pentear. Filma aí meu câmera. Dá uma olhada aí. Olha. Já caiu o long bob. Tá vendo aí? Já está. Já está. 80% pronto. Só que agora eu vou usar a técnica de iriçá. Eu vou guardar a tesoura fio a leia. Que eu já estava. E vou pegar a tesoura fio navalha. Essa é a tesoura fio navalha. Vou dividir no canto da orelha. Pessoal. Se vocês gostarem aí do vídeo. Do corte. Da gravação. Compartilha. Para nós ajudar mais pessoas. Olha só. Vou segurar. Dividir na vertical. E vou iriçar. Com a própria tesoura. Vamos lá? Vamos lá. Ó. Estou iriçando. A primeira mecha. Segunda. Vou começar mais ou menos no meio do cabelo. Ó. Iriçando de baixo para cima. Estou iriçando devagar. Para vocês pegarem todos os detalhes. Vamos lá. Olha que legal. Continuação. Sempre dividindo. Na vertical. O cabelo fica mais desconectado. Fica aquele cabelo com leveza. Fica sem marcação nenhuma. Olha só. Vai dar uma harmonia aí no rosto da Luana. Ela que tem o rosto oval. Olha que legal. Vai iriçando até na pontinha. Abaixa mais a cabeça. Pronto. Dividiu. A mecha. A mecha. Pegou a mecha de cima para baixo. E iriçando. Isso aí. Agora eu vou dividir uma mecha. E fazer o iriçando bem devagar. Para vocês pegarem melhor detalhes. Vamos lá. Pegar todos os detalhes. Beleza. Segurei a mecha. Ó. Para cima. Eu vou iriçando. De baixo para cima. Pronto. Ó. A mecha toda iriçada. Mais uma mecha. Vamos lá. Ó. Devagar. Vou iriçando até chegar na ponta. Chegou na ponta eu paro. Isso aí. Parei. Continuação da outra mecha. Agora sem perder tempo. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Tchau. Esse longboard vai ficar lindo Para o rosto dela Dá mais harmonia Vai criar uma moldura Na parte da frente Pronto, vamos lá Toninho Eu não consigo pegar Essa quantidade de mecha que você pega na mão Não consegue? Então vamos lá Vou segurar a mecha Mais ou menos Um dedo De espessura E vou brincar com a mecha De baixo para cima Brincadeira Pronto Olha o tamanho do meu dedo Tenho certeza que você tem um dedo maior ainda Então vamos lá Continuação Segurei a mecha Pincei de baixo para cima E brinquei Pode brincar com a mecha que vai ficar bonito o cabelo Se for cortar muito certinho aí não vai ficar legal Olha só Segurei com o pente Pincei Deu uma penteada de novo Pincei de novo atrás do pente E brinquei E brinquei Pronto Mais uma vez Dividi Segurei a mecha Pentei Pincei atrás do pente Agora É só brincar Pincei a mecha Agora Brincar com a mecha Olha o efeito que está Olha como sai Olha o efeito Que lindo A partir da frente Eu vou segurar a mecha Toda Na horizontal Não é na vertical Na horizontal E vou trabalhar por dentro da mecha A primeira mecha Da parte frontal Eu não vou dividir na vertical Vou trazer na horizontal Segurei na horizontal Porque eu não quero tirar esse comprimento O que eu faço Eu só vou desfiar por dentro da mecha De cima Para baixo Fazer bem devagar para vocês verem Ó Com a tesoura Fio navalha Se for fazer com a tesoura Fio a laser É Vai travar Pronto Ó Continuação Tirei Olha quanto pelo que sai Pronto Olha que legal Agora do outro lado Lado esquerdo Vou continuar Dividindo Na vertical Brincar com a mecha Iriçando Ó Uma brincadeira Dividir mais uma Iriçando 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 Mais uma mecha Na vertical Iriçando Agora Agora a frontal Eu vou pegar toda a mecha Na horizontal Ó Vou dividir aqui Pegar a mecha Na horizontal E vou desfiar De cima para baixo Que eu não quero tirar O comprimento dela Só para dar leveza Eu não quero tirar o bico Se eu for iriçar Pode ser que o bico saia Eu quero um long bob Iriçado Com o bico Ó Devagar Ó Olha quanto Ele que sai Ai 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 Machucou? Nossa Não machucou Vira É brincadeira Pessoal Não machucou não Ela está brincando Viu É brincadeira Olha só O cabelo está todo desfiado Na parte inferior Agora eu vou dividir Na parte superior Fazendo um retângulo Vamos lá Fazer esse retângulo Ó Desse lado Pronto Pronto Aqui está Vamos lá Vou pentear Todo para cima Na parte superior Essa aqui é a finalização Do corte Ó Vou segurar E vou só desfiar A parte superior Vamos Ó Com a tesoura Fio Navarra Beleza O corte já está pronto Eu vou pentear Para vocês Verem Olha a graduação A graduação Que ficou Da mecha da frente Agora eu vou secar Eu vou mostrar para vocês Esse cabelo seco Como ele vai ficar Tá bom? É isso aí Cinco minutinhos Eu seco Beleza? Olá pessoal A proposta foi concluída Aqui está a Luana Trabalhei Uma linha Mais inclinada Na parte da frente Atrás Também Uma linha mais inclinada Olha só Essa é a proposta Do corte Long Bob E liçado Se você gostou Do corte Compartilhe o vídeo Não esquece De se inscrever No canal E também Ativar o sininho Para você receber Receber Todo o nosso material Dá uma olhada Nesse corte Que coisa mais linda Olha só Mais uma vez Corte Long Bob E liçado Beleza? E até o próximo vídeo